Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, no vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu mostrei o segundo teaser, né, que foi anunciado aí pela Epic Games. E olhem só, logo quando o segundo teaser foi anunciado, eles também colocaram dentro do menu do jogo, na frente do Meow, a revista em quadrinhos da Marvel, que já tinha sido vazada há um tempo atrás por conta de um bug lá nos consoles. Mas agora foi oficialmente liberada dentro do menu do jogo, né, para todo mundo poder olhar aí a história do Thor, né, com o Galactus. Então agora eu vou entrar no jogo e mostrar essa história para vocês. Olhem só, manos, já estou aqui no menu do jogo, vou clicar aqui nos quadrinhos e olhem só, vai começar então, né, aqui a história do Thor. Asgard, cidade dos deuses, reino do Thor, duas semanas. Vou passar aqui a página, só havia passado duas semanas, desde que Thor, o único príncipe de Asgard e deus do Trovão, havia sido coroado o rei da Cidade Dourada, no lugar que fora de seu pai. Quando Galactus, o devorador de mundos, invadiu o lar do herói, desesperado, derrotado e em busca de ajuda. Duas semanas como rei, até que Galactus contou a ele sobre a chegada do Inverno Negro, da morte de tudo. Aí tem, né, essa imagem aqui, né, como dá para ver a mão gigantesca do Galactus, tá ligado? E logo em seguida diz o seguinte. Sobre a existência de cinco planetas especiais que, ao serem consumidos, dariam a Galactus o poder de conter o Inverno. O poder de impedir que a Sombra Destruidora se expandisse por toda a realidade. E então, duas semanas após consumir a coroa e o trono de seu pai, Thor adotou um novo título. E ascendeu, aí deixa eu passar aqui, como o novo Arauto do Trovão. Aí tem a imagem do Thor, né, todo bonitão ali, né, cheio dos trovão e tudo mais. Como eu vi isso na edição, né, um de Thor de 2020 Marvel Comics, ali embaixo, né, no quadradinho branco. Logo em seguida, né, mostra aqui toda essa imagem completa, tá ligado? Uma página inteira aqui, né, de quadrinhos. Pulando aqui, mas tem mais um quadrinho, olhem só. Aí tem a imagem aqui, né, do Thor junto com o Galactus, logo em seguida. Mas então, ao longe, em um momento que existiu, em uma fração de segundo, algo diferente apareceu. Muito além dos campos que conhecemos. Aí tem um mistériozinho, né? Aí o Galactus falando o seguinte. Lá o poder infinito. Não consigo fugir de sua atração. Se me alimentar desse poder, poderei fazer qualquer... Aí o Thor interrompeu o Galactus. Galactus, não. Aí logo em seguida, tem a imagem aqui do Galactus, já indo em direção, tá ligado? Eu preciso consumi-lo. Galactus se alimentará. Aí o Thor diz o seguinte. Você está se esquecendo, Galan. Temos uma missão. Você não pode... Aí, né, três pontinhos. Não há tempo. Preciso avisá-los antes que ele chegue lá. Preciso. Aí, né, ele já entrou ali, manos. E foi-se tudo para os áreas, tá ligado? Aí que mostra a imagem completa dessa página. Escrito do lado, continua. E se a gente pular aqui para o lado, não vai carregar nada, tá ligado? Ou seja, essa aqui é a parte 1, né, completa da história do Thor junto com o Galactus. Possivelmente, nos próximos dias. Quem sabe amanhã a parte 2 vai ser liberada aqui dentro do jogo pela Epic Games. Então, para quem não entendeu, basicamente, nessa primeira parte, resumindo aqui, o Galactus foi pedir ajuda ao Thor para derrotar o Inverno Negro, né? E para isso, ele precisa consumir energia de 5 planetas diferentes. Só que no meio dessa jornada, eles acabaram encontrando, né, como dá para ver na tela, um portal, né? Uma espécie de fenda. E o Galactus não conseguiu se controlar. Ele teve que ir em direção dessa fenda. E meus amigos, né, como dá para ver na tela, todo mundo percebeu. Essa fenda é muito idêntica à fenda que já apareceu no mapa do Fortnite Battle Royale. Ou seja, uma teoria que faz muito sentido é que o Thor e o Galactus estão indo em direção ao mapa do jogo, tá ligado? Então, quem sabe, na segunda parte, que vai ser liberada nos próximos dias, já vai mostrar o Thor e o Galactus aí dentro do mapa do Fortnite, né, claro, aí somente nos quadrinhos. E na próxima temporada, eles vão ter tudo a ver com a história do jogo. Então, já tem um pessoal comentando que tudo vai se ligar, tá ligado? A história da fenda, junto com a história do Thor, do Galactus e tudo mais. Então, fiquem espertos, né, porque quem sabe nos próximos dias, a segunda parte que dessa história vai ser liberada e com certeza eu vou trazer aqui no canal, né, já que afinal tem tudo a ver, pelo jeito, com a história da próxima temporada do jogo. E olhem só, já é quase confirmado também que na próxima temporada vai ter a skin do Galactus, porque aqui nesses quadrinhos ele apareceu, né, junto com o Thor. E além disso, se você entrar no seu e-mail, a Epic Games enviou para todo mundo essa imagem aí, mano. Como dá para ver, né, mostra o Galactus. Então, assim, mano, a skin do Thor já é 100% confirmada que vai ser lançada e a skin do Galactus também já é praticamente confirmada, né, que vai ser lançada aí na próxima temporada do jogo. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa história em quadrinhos, né, que foi liberada dentro do menu do jogo, o que você acha, né, que vai acontecer com a história do Fortnite na próxima temporada, com a chegada do Thor e do Galactus aí no mapa do jogo. Enfim, são assuntos muito interessantes, né, por isso eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. Então, se você também gosta bastante aí do personagem de Galactus, né, possivelmente a skin dele vai ser lançada na próxima temporada também, ok? E, galera, realmente é quase confirmado que essa história do Thor, né, com o Galactus vai ter ligação com a história do Fortnite. Porque ontem, olhem só o que o dono de Mostarda colocou lá no seu Twitter, todo mundo sabe, né, um membro do Epic Games que adora dar spoiler do jogo. Ele escreveu o seguinte, Tudo está conectado, prestem atenção, a história está prestes a explodir. Então, dá a entender nesse post aqui, manos, que realmente a história em quadrinhos que eu acabei de mostrar pra vocês, né, do Thor com o Galactus vai ter uma relação direta com a história do Fortnite. Então, na minha opinião, né, já é quase certo que eles, de fato, estão entrando no mapa do Fortnite e na próxima temporada, principalmente o Thor e o Galactus, pelo jeito, vão ter uma relação gigantesca aí com a história do Fortnite Battle Royale. Então, comenta aí o que você acha dessa mudança na história do jogo, que vai ter uma direção, né, aí os personagens da Marvel. Aparentemente, eu notei que a galera não gostou tanto assim, já tem um pessoal reclamando, né, que a falta aí de criatividade da Epic Games, colocar uma história, né, com relação a Marvel, skins da Marvel e tudo mais. De qualquer forma, a nova temporada ainda não foi lançada, então eu não acho justo a galera já ficar, né, crucificando a Epic Games, sendo que a quarta temporada nem foi lançada ainda, tá ligado? Eu acho que é melhor a gente esperar a próxima temporada pra ser lançada, pra gente comentar o que a gente acha da mudança da história e também das skins do próximo Paz de Batalha. E rapaziada, agora mudando de assunto, saindo aqui, né, sobre a próxima temporada, eu quero falar sobre o modo por tempo limitado, a Fuga, que voltou ontem no jogo. Ele voltou agora na playlist de duplas e olhem só a descrição do modo. Nesse modo, os jogadores competem para encontrar uma joia e então fugir em uma das vans de fuga. As primeiras quatro duplas a fugir conquistam a vitória royale. Então, se você gosta bastante do modo fuga, né, eu sei que muita gente gosta, aproveite enquanto ele se encontra disponível aí no momento no jogo. E por fim, gurizada, o último assunto que eu quero comentar com vocês é um vídeo que foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado Nightmist, que ele fez uma jogada muito, muito bacana utilizando o carro mais a desempuxadora. Ele conseguiu matar o oponente fazendo uma estacionada com a caminhonete, mas muito, muito insana. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, foi uma jogada que eu sinceramente gostei bastante, porque ficou muito lindo, né, a finalização ali da jogada. Eles invadiram a box do oponente, né, com a caminhonete, mataram ele atropelado e ainda ficaram com a caminhonete, né, estacionada certinho dentro da box. Enfim, achei uma jogada bem bacana pra mostrar pra vocês. Então, comenta se você já fez uma jogada tão bonita assim também, utilizando o carro aí junto com a desempuxadora. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera da história do jogo pra próxima temporada. Se você acha, né, que vai ser bacana essa mudança aí da história com relação direta aos personagens da Marvel. Tipo assim, aparentemente a história não vai mudar, né, completamente, porque pelo jeito Thor e o Galactus vão se ligar, né, toda a história do Fortnite, né, com a fenda e tudo mais. Mesmo assim, né, é uma mudança, uma novidade muito insana aí pela Epic Games. Por isso, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que estão muito ansiosos, né, pro lançamento da próxima temporada, pra todo mundo ficar ligado aí nas últimas novidades e teasers anunciados pela Epic Games. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!